Bom dia, amores! Tudo bom com vocês? Bom, hoje eu resolvi fazer um vlog mostrando um pouquinho um dia meu. Hoje é o dia que eu tô indo no hospital fazer minha biópsia. Sim, gente, tô indo pra um oncologista agora. E quero contar um pouquinho pra vocês o que tá acontecendo comigo, o que aconteceu, como eu descobri, qual tipo de tratamento vai ser, o que eu vou ter que fazer. Então, tô aqui me arrumando, então, resolvi fazer esse vlog pra conversar um pouquinho com vocês, até porque em todos os vídeos, toda foto que eu publico no Instagram, tem muita gente perguntando, Dani, como é que você tá? Você não tem falado? Então, resolvi usar esse vídeo hoje pra conversar com vocês. Então, a gente vai lá no hospital e eu vou mostrando um pouquinho do meu dia. Tô aqui pronta. Gente, a minha barriga, ela tá bem inchada. Pra quem não sabe, eu estou com um tumor no ovário, né? E eu tô indo pro oncologista agora fazer uma biópsia. Pra gente ver que situação que tá. Eu já, talvez, era pra ter operado. O problema é que eu estou com uma anemia muito forte. Tô indo no hospital também tomar ferro. Hoje, inclusive, vou tomar mais ferro na veia. Eles cogitaram até uma transfusão de sangue, mas ainda não precisou, graças a Deus. Então, eu vou contando pra vocês aí, como vai ficar tudo, tá bom? Gente, batom virou quase artigo de luxo pra mim. Com esse monte de máscara que eu uso, eu até esqueço de passar batom. Mas tem que hidratar a boca. Bom, deixa eu pegar uma blusinha de frio, que tá bem frio hoje. E simbora lá partir. Hoje, eu falei pra vocês, né? Vou fazer a biópsia e depois eu vou tomar ferro. Eu, sinceramente, eu não sei. Minha amiga fez uma biópsia de ovário, porque ela teve que ficar algumas horas no hospital. Mas esse médico, ele não me explicou muita coisa, não, sabe? Meu irmão falou que eu também não perguntei. Mas o dia que ele marcou, eu tava internada, eu tava com hemorragia, eu não tava nem com cabeça pra ficar perguntando as coisas. Então, eu vou saber quando eu chegar lá. Cheio de gelo no carro, ó. Ai, meu Deus! Inverno tá chegando. Ai, então vambora lá, gente. Vamos orar pra que dê tudo certo. Bora. Estacionei aqui, gente. Eu tava tão nervosa vindo pra cá. Que eu acho que a gente fica nessa ansiedade, né? Como que vai ser. Que eu me perdi, cara. Não é que eu me perdi. A rua que eu costumo passar tava fechada. Tá em obra. Nossa, o GPS me mandou lá pra rodovia. Ai, olha, gente, sério. Não dá pra ser. Infelizmente, com essa pandemia, não tem nem como ninguém vir pra ficar comigo, pra me ajudar a fazer essas coisas, né? E o Marcos trabalhando. Porque eu vou te falar. Não dá pra você vir sozinha fazer essas coisas, não. Nossa Senhora, é muito estresse. Muito estresse, sabe? Esse negócio de vir, faz biópsia, não sabe direito o que é. Olha, sai de hospital, entra no hospital. Nossa, é muito estresse. Bom, já vim aqui. Agora vamos lá pro sexto andar. Esse hospital aqui, gente, me perguntaram se é público. Eu nem sei se tem hospital público. Deve ter, né? Hospital público nos Estados Unidos, mas não é Cinguara, na Inglaterra, né? Que eu ia pelo RENIHS. Aqui eu tenho plano de saúde. Então esse hospital é do meu plano de saúde. Assim, atende pelo meu plano, né? Bom, eu já tô aqui esperando agora o doutor chegar. Acabei de fazer a biópsia. Dei botar na minha roupa. Ai, tô nervosa. Ai. Doeu um pouquinho, mas eu não dei anestesia, não. Agora o médico vai conversar comigo sobre a minha cirurgia. Ele falou que eu tô no time perfeito. Que meu ar subiu. Meus glófos vermelhos. Então eu tenho que fazer. O médico veio aqui conversar comigo agora. Vou ter que operar mesmo. E ele quer marcar o mais rápido possível. Só que como eu tô com esse probleminha no ferro, ele quer esperar umas duas semanas. Então eu devo operar dia 21 de dezembro. Ele foi lá confirmar a data. Acabei de sair do meu consultório, do meu médico. Agora, bora lá pro centro de infusão tomar sangue. Não, tomar ferro, né? Ai eu conto pra vocês direitinho tudo que vai acontecer daqui pra frente. Esse aqui é o hospital que eu venho. Bora lá. Aqui é o centro de infusão, onde eu faço o ferro. Ai tem umas cadeirinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ai você senta. E toma lá. Aí aqui tem uma cozinha, que você pode pegar água, congelo, café, tem bolinho. Tem um monte de coisa. Ai vou tomar um café antes de fazer o ar. Aqui é a minha salinha, pelas próximas duas horinhas. Aí eles me colocam no ferro. Ó, aí eles me colocam, eu fico nessa cadeira. E é o mesmo lugar que os meninos fazem quimioterapia. Então tem muitas pessoas, cada salinha. Tem uma televisão aqui que eu posso ver. E é isso. É assim, ó. E é assim, ó. Você pode relaxar. Sim. Eu quero mostrar a minha filha como eu faço. Ela está na medicina. Como é que ela é? 23 anos. Mas ela está no Brasil. Oh, meu Deus. Eu pensei que você é 23 anos. Ah, eu desejo. Olha aí, filha. Assim que faz. Gravei para a Melina, mas vou mostrar para vocês também. Aí ela põe o ferro. Então, agora que eu estou me preparando. Coloca o suro. Aí daqui a pouco entra o ferro. Agora a gente põe o ferro. Ó. Vai entrar aqui nas veinhas. Fica boazinho. Bom, esse aqui, ó. É o ferro. Estão vendo? Entrando nas veinhas. Então, gente. Vamos lá. Falar para vocês o que aconteceu. Eu vou, eu fiz a biópsia hoje. O resultado da biópsia não saiu. Mas como eu estou com alguns outros problemas, a gente decidiu, a gente, o médico decidiu operar. Então, eu vou operar agora em dezembro. Uma semana antes, uns dias antes do Natal. E eu vou tirar o útero, o ovário esquerdo e as trompas. E achou a melhor solução. Mas, se a minha biópsia der alguma coisa até lá, eu assinei já uma autorização para ele fazer o que ele tiver que fazer. Se for cansa. Eu tenho muita gente perguntou se eu estava fazendo quimioterapia. Não, gente. O lugar que eu faço a infusão de ferro é no centro de quimioterapia aqui no hospital. Mas, não. Não estou fazendo quimioterapia. Não estou com câncer. Mas, estou com esses problemas. E o que eu quero dizer para vocês, gente. Se você tiver algum probleminha, cheque. Eu já vinha sentindo umas cólicas fortes. Eu estava com uma menstruação, assim, bem forte. Que foi o que me ocasionou essa anemia que eu estou profunda aí, né? Vocês viram minha batalha aí, novamente. Além do problema que eu estou, do tumor que eu estou, eu ainda estou aqui, né? Com essa anemia profunda. Então, mulheres, se cuidem. Façam seus exames de rotina. Apesar que eu faço, eu fiz meus exames de rotina. Mas, assim, eu deveria ter vindo antes ao hospital. Quando eu comecei a sentir as dores. Quando eu comecei a ver que a minha menstruação estava ficando, assim, muitos dias. Que eu estava muito forte. Que eu estava com muitos coágulos. Eu devia ter vindo aqui. E eu não vim, né? Então, eu acabei deixando para vir, tipo, na última hora. Que foi um erro meu, né? Aí, eu acabei. Quando eu vim, eu já estava com meus glóbulos vermelhos lá embaixo. Por causa da hemorragia que eu estava tendo. Tendo que tomar ferro. O tumor já estava grande. E é assim, né, gente? Talvez, poderia ter evitado. Poderia ter evitado. Graças a Deus, até agora. Ele não viu esse tumor como maligno. É benigno. Mas, pelo tamanho que vocês já pensaram. Se eu tivesse deixado, né? Como eu deixei. Poderia estar com um grande problema agora para mim. Então, mulheres, façam seus exames. Sou papainicolau, tudo. Hoje, eu fiz a biópsia. Fiz uma biópsia no útero. E no ovário, né? Eu nem sei se foi no útero no ovário ou no outro. Anyway, eu fiz a biópsia hoje. Dói, dói. Comentei para vocês, não. Ainda mais que eu não fiz com anestesia. Mas, é uma dor suportada, tá, gente? Rapidinho fiz. Ele foi bem rápido, o médico. Então, eu fiz por baixo mesmo. Eu tenho uma amiga que ela fez pelo umbigo. Mas a minha foi por baixo. Então, foi bem rapidinho. E é isso, gente. Tô aqui, tô no hospital. Vai ficar tudo bem. Se Deus quiser. Tô me sentindo muito cansada. Porque como eu tô com um pouco ferro. Eles estavam me explicando que... O meu corpo tá fazendo muito mais força, né? Assim, a oxigenação no sangue. Pra levar nutrientes pro meu corpo. Então, assim, eu tô me sentindo muito cansada. Muito. Mas eu não parei de trabalhar. Continuo trabalhando. O médico falou que isso não é um empecilho. Se eu estiver me sentindo bem, eu posso trabalhar. Claro que depois da operação, vou ter que ficar Algumas semanas de repouso. Duas semanas em casa. E quatro semanas sem pegar peso. Então, vou ter que ficar duas semanas em casa. Mas... A parte do cansaço, assim... Não tô sentindo nada, assim, de dor, estranhamente, não. Continuo aí com a minha vida normal. Fazendo meus vídeos normalmente pra vocês. E espero poder estar aqui por muito tempo ainda. Fazendo os vídeos. Desculpa, talvez, se nos últimos vídeos Eu apareci meio abatida, meio cansada. Né? Tem gente que falou assim... Dani, você tava... Gente, não. Teve uma mulher que falou assim... Nossa, parece que tá meia apática. Gente, não é fácil, né? Você tá enfrentando uns problemas assim. Mas eu também sei que vocês não têm bola de cristal, né? Não tem como todo mundo saber o que eu tô enfrentando. Né? Ver um vídeo lá. Às vezes, a pessoa nem me conhece. Acha no canal. Realmente. Mas eu decidi continuar com os vídeos, que é algo que me faz bem. Eu sei que faz bem pra vocês também. E vamos aí. Continuo aí nessa força. Pretendo sair daqui, lá no salão, fazer minha unha. Não vou deixar, gente. Não vou deixar nada me parar. Vida continua. Vida segue firme. A gente não pode deixar se abater, sabe? Se a gente ficar em casa chorando, desesperada. É aí que as coisas acontecem. Eu acho que o mais forte nisso tudo é o nosso psicológico, sabe? Ele tem que estar bom. O nosso psicológico tá bom. Então, isso fica aí que eu vou gravando o meu dia pra vocês. Ela veio me oferecer sanduíche de frango ou salada. Mas, ah, gente. Eu fico meio enjoada com esse ferro. Então, ainda... Acabei de acabar lá o ferro. Agora, bora lá. Acho que eu vou lá no salão fazer minha unha. Gente, a hora que eu me sinto menos cansada é quando eu saio daqui. Porque, como eu tomo ferro, né? Das outras horas, meu Deus. Me dá um cansaço que vocês nem imaginam. Como é ruim ter alimia. Jesus. Mas agora eu tô me sentindo bem. Aqui tem um Starbucks aqui no espetáculo. Vou comprar um Starbucks aqui. Só pra não ficar sem comer nada. Pelo menos um cafezinho, né? Nesse pé. Aqui é o hospital. Aqui eu tô. O que eu faço novamente? Nossa, gente. Subi uma escada agora. Porque eu tô botando todos os meus bafos pra fora. Ai, senhor. Achei que eu tava mais forte. Peguei o Starbucks lá. Ainda bem que eu já vi o meu carro. Esse acionamento é tão grande. Esse hospital. Esse hospital. Que às vezes eu não sei onde tá o meu carro. Ai, vou passar ali na lojinha brasileira. Comprar linguiçinha do Brasil. Que eu adoro botar no feijão. E continua, né, gente? Feijão, beterraba, tudo que vocês imaginarem. Depois eu vou lá com você. Tá minha unha. Eu vim aqui na loja que Vinícius trabalha. E terminou um curso de panela de pressão. Gente, eu tenho verdadeiro pânico de panela de pressão. De explodir, não sei por quê. Por exemplo, você quer fazer um músculo, que eu acho uma delícia. Você tempera ele com sal, com o meu reino, alho, bastante alho, tudo mais. Então, você pôs lá, partidinha, temperou, picou ele em cubos, coloca ele aqui e vai mexendo ele até ele dar uma douradinha. Dê uma... Douradinha, coloca água. Você coloca uma água até quase cobrir ele. Tampou, deixa no fogo até ela começar. E como eu sei que tá com água? Você vai ver? Ah, tem visu. Minha panela tem visu. Então tá. E outra coisa? A gente sai lá do hospital e vai fazer o quê? Vem fazer a unha, né? Almoço. Só tô conseguindo comer fruta, gente. Aí vem fazer a minha unha. Gente, cheguei em casa, são 3h24 da tarde, fui lá no salão, fiz minha unha. Aí, o que que eu vou falar pra vocês? Ontem, né, eu tava assim, tava lá na Amazon. Aí eu já sabia, lógico, né, que hoje eu tinha que ir lá pro hospital, que ia ser biópsia, que ia decidir sobre a cirurgia. E eu confesso a vocês que eu tava meio assim, sabe? Sei lá, meia balada, meia triste, meia com medo, né? Das coisas que poderiam ir pela frente. Aí, eu pensei, gente, eu já passei tanta coisa nessa vida minha. E, desde que eu tive a síndrome do pânico, eu aprendi a usar muito o poder da minha mente, sabe? E eu pensava, não, cara, eu não posso, assim, deixar me abalar. Porque a mente da gente, gente, é tudo. Se a gente começa a deixar ela entrar na nossa mente. Ai, tô doente, tô isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Sabe, as coisas podem ficar ruins. Mas, eu decidi não deixar. Então, fui lá, fui pra minha biópsia, fiz a biópsia, decidiu sobre a operação, né? Falei com vocês já no início do vídeo. Vou tirar o útero, o ovário esquerdo, as trompas. E, eu aprendi que se é o melhor pra mim, a gente tem que aceitar, né? Então, vamos encarar isso aí da melhor maneira possível. Daqui a duas semanas é minha cirurgia. Vou fazer, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Não terei maiores problemas. E eu acho que a gente tem que ter, assim, pensamento positivo. Não vou me entregar, não é porque, nossa, vou fazer uma cirurgia, vou fazer isso, isso, isso. Que eu vou, né, agora entrar em casa e desabar numa cama e chorar. Não. Deus sabe a hora certa pra tudo. Aprendi que nesse mundo não cai uma folha, se Deus não quiser. Então, eu tenho mais a que ver pelo outro lado, sabe? Um lado que eu tô na mão de bons médicos, eu tenho como me cuidar aqui, eu tenho um plano de saúde. Poderia ser pior, né? Poderia, sei lá, eu não tenho um plano de saúde. Poderia, eu não consegui me cuidar, né? Ou algo assim. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que ver as coisas pelo lado bom, né? Que elas acontecem. E, se isso aconteceu comigo, tem um motivo, com certeza. E vamos encarar de frente. Então, é isso, gente. Eu acho que todos os nossos problemas na nossa vida, a gente tem que sempre encarar de frente. É claro que, às vezes, a gente vai ficar tristinha, vai ficar murchinha, vai pensar, por que comigo? Por que essas coisas acontecem e tal? Mas, é mais uma aprovação que a gente passa. A gente tá nesse mundo aqui pra evoluir espiritualmente. E os momentos difíceis, eu acho que eles fazem parte dessa evolução. Talvez até mais do que os bons momentos. E a vida é assim. Ela é cheia de bons, maus momentos. Eu tinha até falado pra algumas pessoas, né? Tava com uma passagem marcada pra ir pra Índia, agora no fim do ano, com meus filhos, com meu marido. A gente já ia cancelar mesmo essa viagem por causa da pandemia. E agora, realmente, né? Eu operando. Então, a gente vai ter que cancelar mesmo. Vamos em 2021, no final de 2021, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo, vai acontecer. Estarei lá linda, loira, indiana. E muita gente perguntou se meus filhos vão vir. Gente, eles estão com a passagem pra vir logo depois do Natal. Só que as fronteiras pros Estados Unidos com o Brasil estão fechadas. Não é pra brasileiros, é pra quem vende voos do Brasil. Eles poderiam fazer, de repente, uma quarentena no México, em algum lugar. Mas eu acho que não faz muito sentido, né? Se eu pudesse pro México encontrar com eles, é uma coisa. Mas eu vou estar operada e não vou poder. Então, assim, tudo agora, a partir de agora, vai depender, né? Se a fronteira abre, se não abre. Se quem tá vindo do Brasil vai poder entrar, se não vai. Então, assim, é muita coisa pra pensar, sabe? Então, a gente tem que pensar uma coisa de cada vez. Se Deus quiser, vou ter fé em Deus, né? Que essas fronteiras aí abram, eles consigam embarcar, eles consigam estar aqui comigo, né? Eles não chegam pra minha cirurgia, mas eles chegam depois, aí, né? Podem ficar aqui comigo. Mas também, se não abrir, não tem muito que a gente possa fazer, né? Eu ficar boa, ir lá pro Brasil, ver eles. E eles virem nas férias de julho, porque a faculdade deles começa logo no início de fevereiro. Então, ah, mas isso é coisa pra gente pensar depois. Não vamos sofrer por antecedência, tá bom? Gente, obrigada pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham, né, acompanhado aí. E eu vou mantendo vocês informados. Quero mostrar, porque eu quero mesmo que as mulheres, gente, façam seus exames, sabe? Periodicamente. Às vezes a gente tá sem tempo. Eu, por exemplo, eu sei que eu falhei. Eu tava sentindo já algo estranho, tava sentindo uma cólica. E eu não procurei o médico com essa correria de dia a dia. Até que o dia, né, o corpo falou e eu não consegui nem andar de tanta cólica. Vocês já sabem como foi que eu fui parar no hospital. Então, assim, mas, sabe, não deixem. Não deixem passar, façam seus exames, suas mamografias, seu Papa Nicolau, né? Tudo que vocês têm que fazer pra... A gente não ter maiores surpresas, sabe, gente? Porque quanto mais, assim, no início a gente descobre, qualquer coisa que seja no seu corpo é melhor, né? Mais fácil de tratar. As chances de cura são maiores. Então, é isso. Vou continuar aqui. Firme e forte com vocês, tá bom? Bom, eu tenho várias amigas minhas que já se ofereceram para tomar conta aqui do canal. Dani Bojioni, Joanini. Tem um monte de menina que já se ofereceu pra gravar a história pra vocês. Então, eu tô pensando, gente, em pegar... O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Pegar umas histórias assim, as que vocês mais gostaram, as mais vistas do canal. E entregar pras meninas regravarem essa história e dando a opinião delas. O que vocês acham disso? Ou vocês acham que eu deveria pegar histórias novas, tipo, dar uma história pra Dani Bojioni, uma pra Joaninha, né? E elas gravarem e a gente continuar. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? E se tiver alguma Alice aí que quiser também gravar a história dela em vídeo e me mandar, entre em contato aqui comigo ou lá no nosso e-mail daniresponde.hotmail.cau.ca Que aí você conta a sua história. Se você quiser, parece óbvio, né? Mas se você quiser você contar a sua história, você grava a sua história. E eu vou colocar aqui no canal. Nunca se sabe, tem gente que às vezes quer, né? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!